Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 Que é preciso lutar e acreditar Que é preciso lutar e acreditar Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Um vencedor Pensei que não fosse tão difícil Pensei nesse início Se eu cheguei até aqui Aprendi Mas hoje eu sei Que valeu a pena Eu sei Que é preciso lutar e acreditar Que é preciso lutar e acreditar Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Meus sonhos, meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou O vencedor O vencedor Por isso eu vou seguindo Para conquistar Para conquistar Para conquistar Por isso eu vou lutar Até ganhar Para conquistar Por isso eu vou seguindo Para vencer Por isso eu vou lutar Para vencer Para vencer Meus sonhos, meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada pedra, cada espelho Fizeram de mim o que hoje eu sou Meus sonhos, minha história Foram escritos por Deus Cada vez, cada espinho Fizeram de mim o que hoje eu sou O vencedor Em Cristo eu sou Eu sei que sou Essa é minha história No espaço feminino de hoje o nosso tema visa o nosso crescimento em fé O crescimento da nossa fé em Deus E eu quero muito convidar você a refletir comigo nas palavras do nosso pai Refletir, meditar, guardar Cada texto colocado aqui é um convite para você não apenas ficar no que eu estou dizendo Afinal nem são as minhas palavras aqui colocadas Não é o que eu penso, não é o que eu acho São palavras colhidas da Bíblia para o nosso entendimento Porque antes de colocar aqui para você Eu mesma tenho me alimentado dessa palavra Que me traz esclarecimento, que me traz direção Que edifica o meu coração E eu só estou dividindo o pão porque estou achando muito bom E te dando uma parte para você comer comigo Porque é bom, é muito bom Alimenta, nutre a gente Então eu quero com você meditar sobre as escolhas As escolhas, o que que estamos escolhendo? O que que estamos definindo para a nossa vida? Escolhendo, elegendo Como aquilo que estamos seguindo Aquilo que estamos trazendo para o nosso coração Na outra reflexão, nós falamos sobre a nossa forma de olhar o mundo E muitas das coisas que escolhemos Guardamos no nosso coração Essas escolhas, elas definem o rumo das nossas vidas Hoje você pode ter acordado e pode ter escolhido Que vou acordar, vou me levantar, vou reagir Vou olhar para a vida com os olhos que o Senhor tem me habilitado para olhar Com o coração cheio dos conteúdos da palavra de Deus Eu consigo olhar e ver a vida de uma outra forma Portanto, consigo ver e escolher os passos que tenho que viver A partir de um coração cheio de alimento de Deus Cheio de esclarecimento da verdade de Deus Mas também você pode ter escolhido manter o rancor Escolhido guardar ressentimentos Escolhido estar em contrariedade Você pode ter escolhido hoje se aborrecer Ah, eu me aborreci porque o A, o B, o C é o culpado Mas muitas vezes nós estamos envolvidos em coisas que nós mesmos escolhemos É preciso ter esse confrontar É preciso ter esse impacto diante das coisas Olhar para essas coisas e dizer assim Realmente, eu tenho escolhido essa rota na minha vida E eu preciso reavaliar isso Você quer ver uma coisa? Em Deuteronômio, Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel Para o povo de Israel Que olhando com os óculos da nova aliança E enxergando com os conteúdos da nova aliança Dentro do nosso coração e tudo que Jesus fez E passou pelo filtro da cruz E a gente pode hoje tomar isso como algo para vivermos Dá uma olhada comigo em Deuteronômio Para você ver como é que Deus fala ao povo a respeito de escolhas Em Deuteronômio, no capítulo 30 Você vê Deus trazendo ao povo um conhecimento De uma verdade em que ele estava diante desse povo viver E Deus disse o seguinte para esse povo Hoje invoco os céus e a terra Como testemunhas conta para vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição Agora escolham a vida Olha a cola que Deus está dando Ele deu, ele dá só para a resposta Olha, se você tiver que escolher alguma coisa Escolhe a vida E ele nos orienta com essa palavra Escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele Pois o Senhor é a sua vida E Ele dará a vocês muitos anos na terra Que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Que palavra Que palavra que nos abre o entendimento A partir dessa palavra Que eu, você Temos diante de nós escolhas Cada momento do seu dia Cada hora do seu dia Você pode escolher Entre o aborrecimento e o descanso Você pode escolher Entre o estar bem e o estar mal Basta uma decisão sua Basta uma posição sua Então, se Deus disse Que temos diante de nós A capacidade, a condição De escolher Que escolhamos a vida Que eu e você hoje A gente acorde Para essa realidade Porque muitas vezes Nós nos entregamos À mercê das circunstâncias Muitas vezes Você se depara Numa situação Em que você se coloca Como vítima É Eu estou desse maneira Porque eu fui conduzido assim A culpa é de A A culpa é de B A culpa é de C É muito Cômoda Essa posição Mas hoje Deus te coloca Como responsável Por Algo muito importante Ele te coloca Capacitado Para escolher Digno de participar Da herança Que ele planejou Então Escolhe Participar Da herança Ele hoje Te aponta Essa realidade Filha Filho Você não está entregue À mercê das circunstâncias Você pode se posicionar Diante da vida Por quê? Porque Jesus Nos escolheu Você sabe que Jesus Fez uma escolha? A escolha de Jesus Ela Foi uma Fomos nós Eu Você Somos A escolha de Jesus E isso é lindo Perceber Isso tem uma importância Enorme Porque a partir Do que Jesus escolheu Você E eu Isso vai Tornar a nossa vida Uma outra vida Eu quero com você Pensar Em alguns textos bíblicos Jesus uma vez Ali em João No capítulo 13 Quando ele Escolheu Lavar os pés Dos discípulos Para mostrar Para os discípulos Como é que eles Precisavam estar Entendendo o servir Ele Estava falando Em algum momento No texto Ele fala sobre Judas Está aí em João No capítulo 13 O versículo 18 E eu quero dar ênfase A Dentro desse texto A exatamente Essa frase Que Jesus Colocou Quando ele disse Conheço Os que escolhi Ele estava falando Num contexto A respeito De Judas Mas Eu quero frisar Com você Essa frase Importantíssima Desse texto Conheço Os que escolhi A escolha De Jesus É você A escolha De Jesus Sou eu Ele nos escolheu E eu quero que você Perceba O quanto Essa palavra Ela é importante Eu Escolhi E conheço O que escolhi Guarde isso Nós estamos falando De escolha E agora estamos Dando ênfase A escolha De Jesus Ele conhece você Ele escolheu você E isso é Muito Muito importante Guarde isso Guarde isso Porque Você pode estar achando Que as suas escolhas Elas são escolhas Assim Num caminho Meio fatalista Não tem jeito Eu sou empurrado Pela Pela onda Das circunstâncias Pela maré Das circunstâncias Espera aí Comece a perceber Desde já Espera aí Eu não sou Vítima Das circunstâncias Eu posso escolher Porque fui Escolha De Jesus Isso autoriza A que eu me posicione Diante da vida E das minhas escolhas Eu escolhi E conheço Quem escolhi Disse Jesus Ele escolheu você Agora Continuando Nesse Nessa caminhada De reflexão Agora nós vamos Passar Para um momento Em que Houve uma primeira Assembleia Dos apóstolos Por conta De uma situação Em que Os fariseus Estavam querendo Circuncindar Estavam querendo Que aqueles Novos cristãos Guardassem a lei E os apóstolos Eles se colocaram Diante daquilo Porque a lei O cumprimento Da lei Foi Jesus Aí em Atos No capítulo 15 Você vê Essa história toda Mas o que eu quero Frisar São os versículos 7 e 8 E que nós vamos Ver aqui Uma palavra Que Pedro Deu Depois de muita Discussão Porque a assembleia Ficou naquela Não Os cristãos Eles tem que Guardar a lei E Pedro Se levantou E disse o seguinte Irmãos Vocês sabem Que há muito tempo Deus me escolheu Dentre vocês Guarde essa frase Há muito tempo Deus me escolheu Dentre vocês Para o que? Para que os Gentios Aqueles que não Eram judeus Ovissem de meus lábios A mensagem do evangelho E crescem Deus que conhece Os corações Demonstrou Que os aceitou Porque também Elegeu Quem não era judeu Dando-lhes O Espírito Santo Como antes Nos tinha concedido Preste atenção Que Pedro Ele não ficou Calado Ele escolheu Falar e se posicionar Naquela assembleia Por quê? Porque sabia Da escolha De Jesus Sobre ele Perceba Que a escolha De Pedro Foi influenciada Pela escolha De Jesus Por ele Isso para mostrar Que você não está À mercê Das circunstâncias Sem poder Fazer uma decisão E escolher Vamos para outra Outro entendimento Dentro dessa linha Onde Jesus nos escolheu E portanto Deu a nossa Deu na nossa mão Autoridade Para escolher Veja só O que Paulo fala Na carta que ele escreve A igreja de Tessalônica A segunda carta No capítulo 2 Dos versículos 13 e 14 Ele diz assim Mas nós Devemos sempre Dar graças a Deus Por vocês Irmãos amados Pelo Senhor Porque desde o princípio Deus os escolheu Para quê? Para serem salvos Mediante a obra Santificadora do Espírito E a fé na verdade Ele os chamou Ele os escolheu Para isso Por meio De nosso evangelho Afim de Tomarem posse Olha que escolha linda Jesus nos escolheu Para que tomássemos Posse Da glória Da glória Da graça Da glória Da salvação Da glória De andar em lucidez Da glória De andar de cabeça Erguida Da glória De poder fazer A escolha Que ele nos chamou Para fazer Afim de tomarem posse Da glória De nosso Senhor Jesus Cristo Então você percebe Que a escolha De Jesus Por você Te dá Condição Te dá Meio De você poder Também fazer Escolha De você também Poder fazer Escolhas E escolhas Não Atarantadas Não pressionadas Pela circunstância Você pode acordar E escolher Hoje O meu dia Será um dia De culto De adoração Ao Senhor Jesus Será um dia De gratidão Eu vou escolher Passar o dia Agradecendo a Deus Ah, mas aí veio Eu me atrasei Mas aí o pagamento Não saiu Mas aí o fulano Brigou comigo Peltrando Pisou no meu pé Ciclando Me ofendeu Mas eu escolhi Eu escolhi Porque fui escolhido E a escolha De Jesus Por mim Me dá autoridade Para que eu também Faça escolha Escolhas Que estejam De acordo Com a escolha Dele Por mim Você percebe Que isso é grandioso Isso é maravilhoso Eu como com você Esse pão Esse pão De esclarecimento Hoje você pode Ter acordado A mercê De tudo Ao teu redor A mercê De toda uma pressão Ao teu redor Mas você tem A autoridade De Jesus Pela escolha Que ele fez Por você Você foi escolhido E ele conhece Ele conhece você Foi por isso Que Paulo disse Que ele escolheu Você Eu Ele nos escolheu Para sermos salvos E para vivermos Uma obra santificadora Do Espírito Santo Na nossa vida Ele nos escolheu Para tomarmos posse Da glória dele Do nosso Senhor E a glória aqui Fala de que? Fala de bondade Fala da graça Fala do perdão Fala do amor Ele escolheu Para eu viver assim Pedro quando ele falou Em Atos 15 Ele disse Olha só Deus me escolheu E porque ele me escolheu Essa escolha me capacitou E eu sei escolher também E posso escolher também A escolha de Jesus por nós Afeta a nossa vida Eu faço referência A esses dois apóstolos Porque a escolha de Jesus Afetou a vida deles Pedro foi escolhido E isso afetou a vida dele Saulo foi escolhido E Deus o regenerou E ele até então Era Saulo Perdido Desorientado Focado na lei Na religiosidade Agora ele estava Com a sua vida Totalmente transformada Podendo escolher Realmente viver Então eu te convoco Te convido A pensar que Pelo fato de Jesus Ter te escolhido Como está ali em João No capítulo 1 Versículo 12 Quando ele diz assim Aquele que creu Aquele que crê Nessa escolha Que Jesus fez Aquele que recebe Essa escolha Que Jesus fez Deus deu a esse O direito De se tornar filho Então você hoje Como filha Pode estar Alinhando As suas escolhas Aos planos De Deus Para você Então isso vai Você vai perceber Que isso vai afetar Toda a sua história Você quer ver? Não sou eu Que estou dizendo Não Jesus que disse Isso claramente João no capítulo 15 Olha o que Jesus disse Vocês Vocês não me escolheram Mas eu escolhi vocês Ele decidiu Nos amar primeiro Você pode achar Que Ah Eu tenho que amar a Deus Espera aí Você só vai amar a Deus Entendendo que primeiro Ele te amou O amor dele É o que encheu O teu coração Para que você O amasse também Então Perceba que essa escolha De Jesus Ela é fundamental Eu escolhi vocês Para quê? Para que Jesus nos escolheu? Para a gente ir Para a gente caminhar Para a gente seguir a vida E não apenas isso Mas dar frutos Fruto Fruto que permaneça Que fruto é esse? Amor Perdão Consideração Compaixão Afim de que o Pai Conceda a vocês O que vocês pedirem Em meu nome Olha o que a escolha De Jesus faz com a gente Ela Além de nos tornar Pessoas Que possam Produzir frutos E frutos bons E que permaneçam Nós também podemos A partir da escolha De Jesus Saber pedir E pedir ao Pai E ele conceder Este é O meu mandamento Amem-se uns aos outros João O capítulo 15 Os versículos 16 e 17 Agora Escolha o seguinte Quero te convidar A não apenas ficar Escolhendo Ouvir o que eu estou falando E fazer disso Apenas uma reflexão mental Mas deixa isso Cair no teu coração E internalizar Se internalizar Entrar no teu coração De uma forma mais profunda Para você poder ter Uma experiência Com o Senhor Jesus No momento em que você Estiver escolhendo Olha só o que aconteceu Com Paulo Em Atos 9 A gente percebe Uma outra Uma outra escolha Que Jesus fez Que afetou a vida E voltando ao Apóstolo Paulo Mas eu quero falar Um pouquinho de Ananias Nessa hora Ananias foi a pessoa Que Paulo Recorreu Quando teve aquele Encontro com Jesus E Ananias ficou Meio receoso Ah mas ele Ele é uma pessoa Que perseguiu Maltratou os cristãos E aí o Senhor Disse para ele assim Ananias Vou te ajudar Na tua escolha Vá Ananias Este homem Que era Paulo Ele é um instrumento Escolhido Paulo é escolhido Ananias E a minha escolha Sobre a vida dele Vai afetar A história de muita gente Porque ele vai levar O meu nome Para muitos gentios Para aqueles que não são Judeus Para reis E perante o povo de Israel Então Ananias Vai Vou te ajudar Na tua escolha Você percebe Como a escolha Que Jesus fez Por Ananias Afetou a vida De Ananias Inclusive Ajudando Ananias A escolher certo Porque Ananias Ficou naquela dúvida Será que eu vou ajudar Esse homem Nossa Deus Está mandando aqui Deus está me dando Uma direção Para ajudar Esse homem Esse tal de Saulo Que enfim Que teve Um momento Ali de uma experiência Com Deus Mas será que eu vou mesmo E aí Deus Traz essa orientação Jesus traz essa orientação Para Ananias Ananias Vá Vá porque eu o escolhi também E isso mudou A história dele E hoje É o momento De refletir Em nossas escolhas Reflita Em suas escolhas Sabe por quê? Porque Quando a gente Começa a perceber Que A vida do próprio Jesus Jesus Está em nós E ele nos escolheu Isso Isso muda a história Da nossa vida E nos ajuda A perceber O que é que nós Estamos fazendo Na nossa vida O que nós estamos Escolhendo Como é que nós Estamos escolhendo Passar o dia Passar a semana Passar o mês Passar o ano Abrigando O rancor Abrigando O ressentimento Abrindo O nosso coração Para todo tipo De influência É isso Que eu tenho escolhido O que é que eu tenho escolhido Ver E como é que eu estou Escolhendo ver Com o coração Cheio do entendimento De Deus Ou com o coração Vazio Do entendimento De Deus O que é que eu tenho escolhido Eu tenho escolhido Me aborrecer mais Eu tenho escolhido Me confundir mais Eu tenho escolhido Ficar batendo naquela tecla Que não traz mais resultados Ou eu tenho escolhido Aprender E mudar Ou eu tenho escolhido Deus O que ele tem para mim Foi porque Ananias Escolheu o que Deus o orientou Que ele recebeu Paulo E hoje O Senhor está te orientando Filha Faz uma avaliação Reflete sobre as suas escolhas Escolha Aprender sempre Escolha Hoje Ouvir a minha voz E não endurecer o seu coração Olha o que Paulo Nos ensinando Sobre esse aprendizado Ele Ele escolheu Aprender E isso Ele passa para a gente Em Filipenses No capítulo 4 Os versículos 12 e 13 Ele diz assim Olha Eu escolhi isso E eu estou dividindo com vocês Porque foi bom para mim Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi Escolhi Escolhi Olha Paulo está ensinando para a gente Uma escolha dele Eu escolhi aprender o segredo De viver contente Gente Eu aprendi a escolher E isso trouxe para Paulo Essa oportunidade De viver uma vida melhor E ele coloca E ele coloca aí Olha Aprendi a viver contente Numa situação De dificuldade Numa situação De fome Numa situação De bem alimentado Numa situação De tendo muito Tendo pouco Passando necessidade Enfim Aprendi que tudo eu posso Naquele que me fortalece E eu escolhi isso E Paulo está aqui Mostrando para a gente Uma escolha que ele fez Que hoje tem Tem um reflexo enorme Pelo menos na minha vida E eu gostaria de De compartilhar isso com você Aprenda a escolher agora Está passando um momento difícil? Está passando um momento complicado? Está passando um momento que Não é hora de rir É hora de pensar É hora de refletir E muitas vezes é hora de chorar Está passando um momento de luto De perda Aprende com esse momento Escolha aprender com esse momento A se fortalecer Escolha ver esse momento Como um momento em que Você vai estar Mais esclarecida Mais equilibrada Escolha viver essa hora De uma forma mais serena Escolha exercitar a sua fé Escolha Aprender Olha, esse na minha vida É um momento de fartura Pode ser o seu momento Momento bom Momento que eu não estou Brigando com ninguém Momento que o trabalho Está lá, indo As coisas estão acontecendo Devagar, mas estão indo Escolha aprender com esse momento O que é que eu estou fazendo Que está dando certo E que eu preciso ficar mais atento Escolha Perceber Escolha Olhar e aprender De repente você está dizendo assim Poxa, eu estou vendo a vida do fulano A vida do fulano está indo tão bem Então escolha olhar E aprender alguma coisa De bom É hora De crescimento É hora De relacionamento Com Deus É hora De escolher Aprender o que Deus Quer ensinar Para a gente Seja no momento ruim Ou seja no momento bom Agora Olha o que Jesus Fez Numa hora Tão importante Na vida de uma mulher Porque ela escolheu A melhor parte É Teve uma mulher Na história ali de Lucas No capítulo 10 Que eu queria te convidar A ler essa história Eram duas irmãs Marta e Maria E Maria A irmã de Marta Quando Jesus chegou Na casa delas Ela ficou sentada Diante De Jesus E ouviu a sua palavra Mas a irmã dela Escolheu Ficar Ocupada Com tudo Tudo que estava Dentro de casa E andava para um lado E andava para o outro Até que ela Se incomodou tanto Com a postura Descansada Contemplativa Reflexiva Atenta Da irmã Para com Jesus Ela disse Senhor Não te importas Que a minha irmã Tenha me deixado Aqui sozinha Com todo o serviço Diz para ela Para ela me ajudar Jesus respondeu Marta Marta Você está preocupada Você escolheu Ficar preocupada Você escolheu Ficar para lá E para cá Inquieta Com muitas coisas Todavia Apenas Uma coisa Era necessária Para você Você não precisava Ter escolhido isso Você não precisava Ter escolhido Todas essas ocupações Decidido ter abraçado O mundo Com as duas mãozinhas A tua irmã Escolheu a melhor parte A boa parte E isso não vai ser tirado dela Isso está em Lucas Capítulo 10 Versículos 39 A 42 Escolha a melhor parte Sabe Jesus Estava passando Ele ia embora Aquela Aquela não seria Uma situação Que estaria ali Para sempre Uma Daquelas irmãs Maria Decidiu escolher Prestar atenção Naquele momento Não deixar aquele momento Passar de uma hora Para outra Ela decidiu Saborear Aquele momento Ela decidiu Viver aquele momento A irmã Decidiu Correr Com tudo E ficar Aflita Com outras coisas Que não eram Tão importantes E aí Me vem No coração Será que nós estamos Agora Escolhendo Aquilo que não importa Será que na hora Do casamento A gente fica Com tanta bobagem Se apegando A tantas bobeiras No casamento Que a gente Esquece Que o mais importante Não são aqueles detalhes O mais importante É que o casal Se entenda É que Eles aproveitem A companhia Um do outro Será que a gente Está passando Pela vida Sem escolher A melhor parte Será que você Está deixando De curtir Com a sua mãe Com o seu filho Um momento Que vai passar Vai embora E você está Apegada A tanta besteira Digamos É férias As crianças Estão de férias Aí está tudo Desorganizado Está tudo Meio solto Está todo mundo Meio relax Flexível Demais E aí você Está querendo Arrumar tudo Está querendo Consertar tudo Está querendo Que tudo Entre numa Rotina Que Agora é Hora de férias É hora de Escolher Aproveitar Aquele momento E aí você Não quer viver Aquele momento Só que aquele Momento É único Vai passar Talvez você Esteja num momento Da sua vida Que tenha Uma hora Em que você Está Sem fazer Muitas coisas Assim Vou colocar Entre aspas Produtivas E aí você Acha que está Perdendo tempo Ah, eu estou aqui Ociosa Que momento é esse Devia estar fazendo Devia estar Produzindo Devia estar E aí está Esquecendo Que aquele momento É ímpar Ele é único Na sua vida Escolhe Degustar Essa hora Escolhe Viver Essa hora Como ela Precisa ser Vivida Aproveita As pessoas Que estão Perto de você Curte As amizades Que Que podem Passar Os momentos Que são Únicos Para de correr Porque depois Passou Aí Aquela pessoa Foi embora Aquela Aquela hora Não volta Mais A juventude Daquele momento Não volta Mais A hora Que aquele filho Tinha aquela idade Não volta Mais E a gente E a gente Não viveu Escolhe a melhor Parte Para de perder Seu tempo Com o que não Vale a pena Escolhe a melhor Parte Talvez Talvez esse Seja o grande O grande Chamado De Deus Para a tua Vida Nesse momento Filha Escolhe Descansar Filha Escolhe Agora Aquilo que Realmente Vai te Fortalecer Escolhe a melhor Parte Escolhe A crer Em Jesus Escolhe Acreditar Que ele Que ele é bom Que ele Que ele é que preparou Esse momento Para você Pare de se debater Com Esse momento Querendo deixar De vivê-lo Vive esse momento Crendo Peraí Eu creio Porque creio Que Deus preparou Esse momento Eu vou aprender Com esse momento Eu vou crescer Com esse momento Esse momento Não vai ser Um momento Para me destruir Vai ser um momento Para eu Cultivar Experiências E viver Experiências Com Deus E exercitar A minha fé Escolha Crer em Jesus Essa é a sua escolha O seu coração É depósito De fé Em Deus Escolha Exercer Essa fé Olha o que Salmista Coloca no Salmo 119 Os versículos 30 e 32 Ele faz Uma escolha E ele diz Para a gente Qual foi a escolha Dele Escolhi o caminho Da fidelidade O caminho Da fidelidade De Deus Eu decidi Seguir Aquilo que ele tem Para mim Eu não quero mais Ficar atento A coisas inúteis Sabe Nesse mesmo Salmo Versículo 37 Fala isso Desvia os meus olhos Das coisas inúteis Eu quero Ficar focado Nas coisas Que tu tens Para mim Deus E aí ele fala assim Eu corro Pelo caminho Dos teus Mandamentos Que os teus Mandamentos Apontam Pôs Me deixe Através Desses caminhos Maiores Entendimentos Maior Entendimento Escolha Crer Escolha Crer Agora Que Deus É bom Escolha Crer Agora Que ele Te ama Escolha Acreditar Agora Que ele Vai cuidar De você Ai eu Estou com Medo Do futuro Pera aí Ao invés De escolher Ficar com Medo Do futuro Escolhe Acreditar Que Deus Está cuidando Do teu futuro Que ele Vai te guardar Que ele Vai te proteger Que o que você Não pode fazer Ele já está Fazendo Escolha Certo E o O apóstolo Paulo Para fechar Esse momento Que é inclusive O momento Da nossa oração Ele nos convida A escolher Que Deus Vai suprir Tudo O que a gente Precisa Porque ele É suficiente Ele Jesus É suficiente Para tudo Então escolha Acreditar nessa palavra O meu Deus Suprirá Todas as nossas Necessidades A minha A sua Ele vai suprir E nós Acreditamos nisso Jesus Que tu é aquele Que vai suprir Todas as nossas Necessidades De acordo Com as suas Gloriosas Riquezas Senhor Porque nós Escolhemos Crer No teu Amor Leal Nós escolhemos Acreditar Que Tudo passa Nessa vida Mas tu não Passa Nós escolhemos Acreditar Que tu é aquele Que pode nos Dirigir A fazer Escolhas Certas Tu é aquele Que nos Capacita Senhor A escolher O caminho Da vida E portanto Hoje Pai Nós queremos Escolher Amar Mais Nós queremos Escolher O caminho Da agilidade Do perdão Nós queremos Escolher O caminho Da reconciliação Nós não Nós queremos Ficar Apegados Apegados As coisas Que Passam Que Se Deterioram Coisas Que não Valem a Pena Nós queremos Escolher Os teus caminhos Que são Mais altos Que são Melhores O caminho Por exemplo Do entendimento Do amor Nós queremos Hoje Senhor Fazer as pazes Rápido Nós queremos Hoje Escolher Senhor Aquilo que Vai nos Ajudar A viver Melhor Mais Reconciliados Mais unidos Uns com os Outros E contigo Ajude-nos Senhor Fortalece-nos Senhor Para essa Caminhada De novas Escolhas Ajude-nos A perceber Que O fato De tu Ter nos Escolhido Afeta E abençoa As nossas Escolhas Te agradecemos Por essa Visão Senhor Por esse Entendimento Por essa Revelação No nome De Jesus Amém Espíagan Legenda Adriana Zanotto Confia quando tudo à volta diz que não Quando o medo aperta o coração, confia em Deus Descansa nos braços de quem nunca te esqueceu Deus nunca abandonou um filho seu, confia em Deus Quando menos se espera, Deus o surpreende Sempre vem na hora certa e logo a gente entende que bem melhor É confiar em Deus Deus vai mudar a minha história Vai fazer algo novo acontecer Chegou a minha hora Finalmente eu sei o que vou dizer A vida é bem melhor Quando a gente espera em Deus Deus vai mudar a minha história Vai fazer algo novo acontecer Chegou a minha hora Finalmente eu sei o que vou dizer A vida é bem melhor Quando a gente espera em Deus Descansa nos braços de quem nunca te esqueceu Deus nunca abandonou um filho seu, confia em Deus Quando a gente espera em Deus Quando menos se espera Deus o surpreende Sempre vem na hora certa e logo a gente entende que bem melhor É confiar em Deus Deus vai mudar a minha história Deus vai mudar a minha história Vai fazer algo novo acontecer Chegou a minha hora Finalmente eu sei o que vou dizer A vida é bem melhor Quando a gente espera em Deus Eu espero em Deus Espero em Deus Mesmo que o mar se revolte Eu espero em Deus Pois Ele é minha sorte Eu espero em Deus Minha hora vai chegar Pois vai mudar a minha história Pois vai mudar a minha história Vai fazer algo novo acontecer Chegou a minha hora Finalmente eu sei o que vou dizer A vida é bem melhor Quando a gente espera em Deus Vai mudar a minha história Vai fazer algo novo acontecer Chegou a minha hora Chegou a minha hora Finalmente eu sei o que vou dizer A vida é bem melhor Quando a gente espera em Deus Espera nele Confia em Deus A maioria dos cristãos concorda Que a Bíblia fornece a base da missão Cris Reiter, autor do livro Crer que na verdade O que existe é uma base missional Para as escrituras Elas são geradas pela missão de Deus E essa missão é o seu tema fundamental Para entendermos a Bíblia Precisamos de uma perspectiva interpretativa Que esteja sintonizada Com esse grande e abrangente tema missional Devemos enxergar o quadro maior da missão de Deus E perceber como todas as partes das escrituras Se encaixam em sua grande narrativa Boa leitura! Meu prazer é te adorar Senhor Em Tua casa o meu lugar, meu melhor Te darei, para sempre adorarei Meu prazer é Te adorar, Senhor Em Tua casa o meu lugar, meu melhor Te darei, para sempre adorarei Vou te buscar, até que eu possa te alcançar Vou te aturar, até que o céu se abra Então correrei pros Teus braços de amor Tua face eu quero ver De quais águas quero beber Tua voz eu quero ouvir Quero ficar mais perto de Ti, Senhor Vou te buscar, até que eu possa te alcançar Vou te aturar, até que o céu se abra Então correrei pros Teus braços de amor Tua face eu quero ver De quais águas quero beber Tua voz eu quero ouvir Quero ficar mais perto de Ti Tua face eu quero ver De quais águas quero beber Tua voz eu quero ouvir Quero ficar mais perto de Ti, Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor What! Pra tocar teu coração Vou chamar a tua atenção Pra tocar teu coração Vou te dar mais que uma canção Pra tocar teu coração Sobre a minha adoração Tua é a glória Tua é a glória Tua paz e eu quero ver De mais águas quero beber Tua voz eu quero ouvir Quero ficar mais perto de ti Tua paz e eu quero ver De mais águas quero beber Tua voz eu quero ouvir Quero ficar mais perto de ti, Senhor Tua voz eu quero ver Grande, grande tu és Grande em justiça e amor Indestrutível tu és Nem a morte te derrotou Antes da existência do céu Tu és Antes da existência do mar Tu és Eu evo as minhas mãos Me derramo em louvor Adorar tu és Sobre as nações Terra e céus estão Repletos de tua glória Exaltar tu és Sobre as nações Na toda eternidade Tu és Grande, grande em justiça e amor Grande em justiça e amor Voltou Antes da existência do céu Antes da existência do céu Tu és Antes da existência do mar Tu és Eu evo as minhas mãos Me derramo em louvor Me derramo em louvor Adorar tu és Sobre as nações Sobre as nações Terra e céus estão Repletos de tua glória Exaltar tu és Sobre as nações Na toda eternidade Adorar tu és Sobre as nações Terra e céus estão Repletos de tua glória Exaltar tu és Exaltar tu és Sobre as nações Pra toda eternidade Tu és Senhor Exaltar tu és Sobre as nações Deus e céus estão Céus e terra estão Repletos de tua glória Repletos de tua glória Exaltar tu és Exaltar tu és Sobre as nações Tu és Pra toda eternidade Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Adorado és Adorado és Senhor Exaltado és Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Amém 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 Amém